É isso que eu acho olhando daqui, não vai dourar não Isso é muita areia pra esse carrozinho Ele não faz questão de pegar na sua mão Eu nunca vi ele te dar beijão na frente de ninguém Tem a ferramenta nessa emoção e você sabe Não deu carinho, troca, não arrepia, troca E se eu te amo e não escuta nada, troca, troca Troca o cara, troca o beijo Troca de vida e vem pra minha Troca o cara, troca o beijo Troca de vida e vem pra minha E vai e troca, troca, vai e troca Troca, troca E não vai dourar não É isso que eu acho olhando daqui, não vai dourar não Isso é muita areia pra esse carrozinho Ele não faz questão de pegar na sua mão Eu nunca vi ele te dar beijão na frente de ninguém Tem a ferramenta nessa emoção e você sabe Não deu carinho, troca, não arrepia, troca E se eu te amo e não escuta nada, troca, troca Troca o cara, troca o beijo Troca de vida e vem pra minha Troca o cara, troca o beijo Troca de vida e vem pra minha E vai e troca, troca E vai e troca, troca E vai e troca Troca, troca E vem pra minha vida E vem pra minha vida Eu amo demais Atendendo os pedidos aqui, galera